Não vem me lembrar amanhã Que não tava sóbrio, que bebeu Falou que me ama e esqueceu Agora que eu tô sóbrio É melhor que eu esclarece É que quando sóbio Álcool na cabeça Eu digo que I love you Peço outra dose Mas depois das doze É melhor que eu te esqueça Perdão por todas as vezes que eu te vi chorar Eu devo confessar, ainda te amo tanto Mas só depois que eu bebo é que eu percebo o quanto E aí fica difícil terminar Amor, eu tô partindo e dessa vez não volto Torcendo pra não me arrepender Espero que no gole de outro copo ou de outro corpo Eu consiga te esquecer Não vem me lembrar amanhã Que não tava sóbrio, que bebeu Falou que me ama e esqueceu E eu que saio como vilão Quem pôs a mão no fogo Fui eu Cansei desse jogo Perdeu Perdeu É, tem habilidade Quer matar a saudade E depois já quer dar o pé Você não sabe o que quer Talvez não sou a mulher Segue o caminho da sua lucidez E me deixe de vez Não vem me ligar, não vem me ligar as três Tô torcendo pra você me esquecer Espero que não gole de outro copo ou de outra boca Você consiga se entender Não vem me lembrar amanhã Que não tava sóbrio, que bebeu Falou que me ama e esqueceu Eu E eu que saio como vilão Quem pôs a mão no fogo Fui eu Cansei desse jogo Perdeu Não tá sendo fácil A gente não se vê tem mais de mês Vou te dar espaço Prometo não te ligar dessa vez Por onde você anda? Será que você anda bem? Será que tá com alguém? Ou que sente saudade também? Preciso encarar a realidade Que você não vem Que aquela mensagem não vem Preciso viver Preciso parar de pensar em você Amor quer saber? I love you Isso sempre foi tão óbvio Acredite Agora eu tô sóbrio Vamos ser sincero Espero que você encontre um outro amor Pra te fazer sorrir Um dia eu supero essa dor E a gente se vê por aí 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 E a gente se vê por aí